Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clique Ali em Formato para Concurso. Hoje estamos aqui para mais uma aula de Word, uma aula da nossa série de Microsoft Office 365, Word 365, e nós vamos aqui continuar. A nossa aula anterior a gente estava no menu inserir, então se você ainda não viu nossas aulas, clique lá no playlist e verifique aí a aula que você parou. Pessoal, a gente estava aqui no menu inserir e nós vimos vários elementos, eu vou deixar mais para frente quebra de páginas, a gente já viu tabela, imagens, desenho, link, sumário um pouco mais para frente, indicadores, vídeo online, comentário, cabeçalho e rodapé mais para frente e alguns símbolos. Então eu quero mostrar hoje para vocês o menu layout, o que nós temos aqui no menu layout, o que a gente pode fazer nesse menu. Então, aqui no menu layout a gente trabalha com configurações da página, a gente trabalha com recuo e espaçamento dos parágrafos também, e a gente trabalha com a cor da página, a cor de fundo da página. Então vamos começar aqui por margens, para a gente entender como funciona. Existem margens padrões, essa aqui é a padrão, é 2,54 centímetros inferior à direita, à esquerda e superior. O que seria isso? As margens são esses limites no qual o texto começa. Então, daqui até aqui tem 2,54 centímetros, daqui até aqui tem 2,54 centímetros. Então o texto fica limitado a esse espaço interno. Então isso seria a margem. A gente consegue alterar a margem ao colocar o mouse aqui, sobre esse canto. Então eu consigo fazer essa alteração de margem aqui. Beleza? Então na divisão entre a parte cinza e a parte branca, que a parte branca é o limite do texto, aqui também você pode fazer configuração de margem. Tá bom? Bom, mas tem como fazer uma configuração personalizada. Então eu posso colocar uma margem superior, por exemplo, de 3 centímetros, né? Eu posso colocar uma margem inferior de 2 centímetros, eu posso colocar a margem esquerda de 3, eu posso colocar a direita de 2, e dá ok, por exemplo. Então nesse caso você personaliza a margem aqui. O restante são presets, né? São configurações pré-definidas, beleza? Outra coisa também usada muito no Office é a questão de orientação. Então vocês têm que saber o nome das orientações. Então paisagem é o nome de orientação no qual o documento vai ficar na horizontal. Então perceba que a folha, ela fica deitada, tá? E nós temos como definir o tamanho desse documento também, que é aqui. Então aqui é retrato, é em pé, paisagem é deitado. Tá bom? E tudo isso também eu posso definir o tamanho do papel que você vai usar. O A4 é o padrão, é o tamanho padrão de documento, tá? Então nós temos o A4, que é o tamanho padrão de documento. Tá bom? Beleza. Aqui nós temos o zoom, né? E a gente pode ajustar aqui. Eu vou deixar então orientação retrato, voltar o retrato, vou deixar o tamanho A4, vou deixar a margem normal, e vamos voltar até o documento do jeito que ele era. Bom, nós podemos também digitar um determinado texto. Eu vou copiar e colar aqui várias vezes, só para a gente ter um texto. Então, esse texto aqui, né, que está digitado. Nossa, está difícil o meu mouse. Bom, aqui eu tenho a questão dos recuos. Então, eu posso definir recuo, essa parte que define esses elementos aqui de cima. Então, os recuos à esquerda, quer dizer que além do caso da margem, você coloca um recuo dentro do documento. Então, ele pode ser feito também por meio desse pininho de baixo aqui, ó. Então, isso aqui é o quê? Porque o pino de baixo é recuo à esquerda, tá bom? Então, esse pininho de baixo quadradinho, que está azul aqui, ele é o recuo à esquerda. Então, você pode recuar. Isso é muito usado quando a gente faz citações, que a gente define um recuo, né? E coloca um texto num limite diferente do que está programado aqui na página. Normalmente, o recuo fica aqui, no início da margem. Mas, você pode definir. Da mesma forma que eu faço recuo à esquerda, eu tenho um elemento, um palitinho aqui, que se chama recuo à direita. Tá? Então, eu posso fazer esse recuo à direita. O meu texto aqui não está fluído, porque tem partes do texto que ele não conseguiu separar corretamente. Então, a palavra ficou muito grande, ela acaba quebrando para outras linhas, né? Perceba aqui que agora que eu dei uma separada no texto aqui, ele ficou melhor. Tem palavras que não conseguem quebrar, por isso que não estava indo até o fim. Mas, eu posso pegar esse texto também e justificar. Então, vamos no início. Vamos justificar para entender melhor o recuo. Então, recuo à direita. Isso aqui. E o recuo é da área selecionada. Então, se você seleciona um trecho, você determina o recuo daquele trecho. Tá? Então, isso é o recuo. Pode ser feito por essa régua, ou pode ser feito aqui no layout. Tá? Então, você pode definir que recuo à direita em centímetros. Então, quem está, de repente, fazendo uma monografia, precisa de um recuo de 4 centímetros. Ah, legal. 4 centímetros. Fez. Aqui tem um antes e depois. Perceba que você pode definir a diferença de distância entre parágrafos. Então, espaçamento, ele diz respeito às linhas. Quanto que uma linha fica distante da outra em relação ao parágrafo, né? Então, espaçamento em relação ao parágrafo. Então, quando você coloca assim, depois, quer dizer que todo o texto, depois do parágrafo, vai receber uma distância de 12 pontos. Então, conforme você diminui, você consegue zerar essa distância. Se você aumentar, você vai fazer isso. O antes, ele vai jogar para a parte superior. Então, assim, antes. Então, ele vai jogar antes o espaçamento. Perceba que daí, a gente tem no último aqui, acabou não recebendo. Né? Porque não estava selecionado. Deixa eu colocar. Então, a impressão que dá, quando você usa o antes ou depois, é a mesma. Mas tudo depende do quanto texto você tem. Tá? Então, você vai perceber que, às vezes, você dá um enter e você quer que o próximo parágrafo, vou imaginar aqui, que eu coloco o zero. Tá? E a gente vai iniciar um novo parágrafo. E daí, eu vou voltar um parágrafo normal aqui. Então, vou imaginar que eu começo um novo texto. Imagine você, que você quer que esse espaço seja um pouco maior. Então, você tem que usar o quê? O antes. Então, o antes vai deixar um pouco maior essa distância. Tá? Então, para isso que serve o antes. E o depois seria em relação ao próximo parágrafo aqui embaixo. Então, esse aqui é o depois. Tá bom? Esse aqui é o depois. Aí, eu zero o antes. E eu coloco o depois. Tá? Então, tudo depende. É que esse aqui tem o antes e o depois. Né? Aí. Então, é assim que você vai regulando também o espaçamento entre os parágrafos, entre os elementos, as vezes você coloca uma imagem e você fica dando enter e criando linhas desnecessárias, né? Você consegue fazer isso por meio do espaçamento. Tá bom? Então, aqui tem mais configurações de parágrafos, né? Que a gente consegue fazer as mesmas coisas que a gente já viu lá na opção do início. No início também tem parágrafo. Então, dentro do layout tem espaçamento e recuo e tem parágrafo. Mas, se a gente for no início, o início é um resumão. E você vai perceber que aqui também tem parágrafo. Então, esses dois locais, início e layout, permite você acessar o parágrafo para fazer essas mudanças, tá? Então, vamos agora para a cor da página. Então, aqui, cor de fundo da página, seria a cor que você vai usar no seu documento. Isso aqui é mais usado? Quando você está preparando algum tipo de cartilha, algum tipo de documento instrucional, né? Um documento mais de publicidade de algo dentro da empresa, e você quer fazer algo que fique com uma cor de fundo na página, mas para apresentação, tá? Então, cor de página é uma coisa que não cai em concurso. Esses sinais aqui, ó, espaçamento antes, espaçamento depois, é só você verificar que a seta está antes e a seta está depois. Se tem linha, é espaçamento. Se tem parágrafos, são recursos. Então, esses símbolos, é importante você anotar, para você saber o que ele funciona. Então, aqui à esquerda, aqui à direita, tá? Então, esses são os elementos que a gente tem que conhecer, né? Aqui em layout. Eu acho que layout a gente não vai ter mais nenhuma propriedade para dar uma olhada. Depois nós vamos ter aqui referências, que a gente vai deixar junto com quebra de página, com numeração de página, que é a parte mais complexa. Nós temos revisão, que também a gente vai deixar mais para o final. Depois a gente tem exibir, que nós vamos começar a ver a parte de cabeçalho, rodapé, numeração de páginas. Então, vai entrar uma parte mais puxada aí, mais complexa, mas vai ser bacana. A gente vai conseguir concluir essa parte do Office 365 Online. Se está gostando do meu conteúdo, curta, compartilha, se inscreva, não assiste, fica assistindo aí. Não é inscrito no meu canal, dá uma força para o meu canal aí, rapaz. Rapaza, raparigas. Beleza, gente? Um abraço. Tudo de bom?